E aí galerinha, tranquilo? O tio tá aqui pra avisar vocês aí que o tio vai dar um tempinho com o canal aí Até o dia 1º de julho galerinha, até o dia 1º de julho o tio não vai fazer mais live Vou dar um tempinho aí, agradeço a todos que acompanharam o tio O tio não vai desistir do canal, o tio só vai dar uma paradinha até o dia 1º de julho Então eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho aí pra avisar vocês aí que o tio vai dar uma parada com a live E quem quiser jogar com o tio, o tio vai continuar jogando aí em off aí, jogando com o tio Saulo, letra minúscula Tio espaço Saulo, é pra quem quer... Então é isso aí galerinha, obrigado a todos, quem quiser jogar com o tio já tá sabendo É tio Saulo, letra minúscula, tio espaço Saulo E aí convida lá, vem jogar, o tio vai jogar só em off A live vai retornar dia 1º de julho, conto com todo mundo aí pra aparecer a live do tio E obrigado galerinha, peço a compreensão de vocês Valeu, 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 é nóis galerinha